Tá, 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 levando o mar, limpa o ouvido, pra tu escutar, o que eu vou falar Sou trilha, tô sim, sozinho não vou ficar, até quando eu não furava, várias queriam me dar E eu respeitei, saí ou não traí, tudo no seu tempo, mas agora eu tô assim Sábado e domingo eu tô de folga, esse nome não aguenta Durar, 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 durar na segunda, morena na terça Pra cá vem a uiva quinta, eu pego a japonesa Se está um manigá, que eu gosto demais Será que tá ruim o calendário do papai? O cara que você sabe é que eu vou sofrer Márcara de fazer sucesso na que é net Será que dá o meu calendário do papá? Já nasce que dá O cara que você sabe é que eu vou sofrer Márcara de fazer sucesso na que é net Será que dá o meu calendário do papá? Amigo, o maquinha de Youtube é gostoso E ele vai estar quebrando tudo no baile hoje Como de costume, né? Será que dá o meu calendário do papá? Já nasce que dá O cara que você sabe é que eu vim aqui Sozinho sem mo 아빠 O cara que você sabe é que eu falo Se tem mo that Eu tô todo demais Será que dá O meu calendário do papá? Já nasce que dá O meu calendário do papá Já nasce que dá O cara que você sabe é que eu Eu tô todo demais Será que dá O meu calendário do papá? A minha não foi Sim, foi Sim, foi Daquele jeito pra gente amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você tá enganindo passando Pro seu marido não notar Eu sei você tava calento Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem eu sou Quando a gente te fez no amor Você tem meu arco E quando der vontade Sem seguir saudade Sem seguir carente Com o renato a gente Me chama quem amou Vem que eu pra dançar Na noite e a mal Dentro do banheiro Debaixo do joelho A gente me chamou A gente me chamou A gente me chamou Olha essa porra, para tudo Matou o sucesso, tá indo pra camarada Caraca, meu Deus Caraca, minha filha A gente me chamou 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 Eu vou mekar. Eu vou te dar uma Childe e o meu pai. Você vai mekar, eu não tenho nada. Descobro, eu não tenho. Descobro, eu não tenho. Descobro, eu não tenho. Mas deixou o meu pai, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, eu tenho nada. Não tenho nada, eu tenho nada. Eu não tenho nada. Esse é o Maquinha de YouTube, o Aestro do Momento Esse é o Maquinha de YouTube, o Aestro do Momento Esse é o Maquinha de YouTube, o Aestro do Momento Esse é o Maquinha de YouTube, o Aestro do Momento Esse é o Maquinha de YouTube, o Aestro do Momento Esse é o Maquinha de YouTube, o Aestro do Momento Esse é o Maquinha de YouTube, o Aestro do Momento Esse é o Maquinha de YouTube, o Aestro do Momento Esse é o Maquinha de YouTube, o Aestro do Momento Esse é o Maquinha de YouTube, o Aestro do Momento Esse é o Maquinha de YouTube, o Aestro do Momento Esse é o Maquinha de YouTube, o Aestro do Momento Esse é o Maquinha de YouTube, o Aestro do Momento O Aestro do Momento Maquinha de YouTube, o Aestro do Momento Esse é o Maquinha de YouTube, o Aestro do Momento O Aestro do Momento O Aestro do Momento O Aestro do Momento